Nesta terça-feira, a justiça espanhola pediu a Interpol que realizasse imediatamente a extradição para os Estados Unidos, o ex-chefe da inteligência militar venezuelano, Hugo El Pollo Carvajal. Que você vai entender tudo, porque muitos de vocês, talvez nunca ou nem vão ouvir falar do Pollo Carvajal, está chegando agora no nosso canal, assista o vídeo de ontem, que é o dossiê do Pollo Carvajal, e você vai entender, porque a gente vem pesquisando sobre isso há anos. Tem uns 10 anos que a gente fala de todas as questões da Venezuela, Maduro, Chávez, Pollo Carvajal e companhia. Vamos lá. Justiça da Espanha ordena extradição imediata aos Estados Unidos. Diogo El Pollo Carvajal, o braço direito de Hugo Chávez. O ex-militar chavista já afirmou que a Venezuela financiou Lula e outros políticos brasileiros de esquerda. Eu explico lá no nosso vídeo sobre o dossiê do Pollo Carvajal que a lei brasileira diz bem simples que qualquer partido que recebeu dinheiro do exterior ou ainda recebe dinheiro do exterior, será cassado. E todos os deputados, senadores, presidente, serão cassados. Ou seja, se for confirmado, se for provado, tem muitos se, né? Se o Pollo Carvajal chegar nos Estados Unidos, que agora tudo indica que sim, porque ele está na mão da Interpol e falou, manda esse cara para os Estados Unidos imediatamente. Acredito que hoje ou amanhã ele chegue nos Estados Unidos. Chegando nos Estados Unidos, ele vai ter a escolha. Ou ficar preso para sempre ou uma delação premiada. Só que os Estados Unidos não estão muito preocupados com o Lula. Apesar que o Biden já se distanciou do Lula. Mês que vem, dizem aí que o Lula vai se encontrar com o Putin. Então eu acredito que pode ser uma carta na manga que o Biden possa guardar contra o Lula. Ou seja, há interesse de saber se Lula realmente está envolvido em tudo isso. Não necessariamente para que o Biden use imediatamente, mas para que o Biden guarde como uma carta, como um joker. Por quê? Porque se realmente o Lula for vulgar, quer dizer, o Lula ele for por tudo ou nada, o Lula realmente abraçar o Putin mês que vem, então ele tem aqui provas incontestáveis do que o Lula fez. Então, de um lado você pensa, poxa, para que o Biden vai querer investigar o Lula? O Biden é globalista, o Lula é comunista. O Biden apoia a Ucrânia, Lula apoia a Rússia. Biden está com a União Europeia, Lula está com o BRICS. Nós temos de entender as diferenças. Precisa assistir mais os meus canais, os meus vídeos para assistir o que a gente está falando. Então existe, porque muitas pessoas falam, Mas, Fábio, não tem nenhum interesse. Tem sim, tem sim. O Biden já foi falado aqui nos Estados Unidos várias vezes que o Lula virou as costas para o Ocidente. Que Lula é o Putin do Brasil. O Lula é um amigo falso do Ocidente. Tudo isso já foi falado com a gente. Então vamos abrir a mente. Vamos lá. Nesta terça-feira, a justiça espanhola pediu a Interpol que realizasse imediatamente a extradição para os Estados Unidos, o ex-chefe da inteligência militar venezuelano, Hugo El Pollo Carvajal. Todos os recursos para evitar a extradição se esgotaram. Em 2020, os Estados Unidos acusaram Carvajal, que foi o braço direito do ditador Hugo Chávez, no Exército da Venezuela de tráfico de drogas. Na mesma ação, mais dez outros dirigentes da ditadura socialista da Venezuela, incluindo Nicolás Maduro, foram acusados pelos mesmos crimes. Nessa época, Carvajal morava em Madrid, na Espanha. Em setembro de 2021, a polícia da Espanha prendeu El Pollo. E desde então, o criminoso está preso em uma penitenciária perto de Madrid. El Pollo nega que tenha se envolvido em tráfico de drogas para os Estados Unidos. Desde que a ordem da prisão foi emitida em Madrid, em abril de 2019, Hugo El Pollo Carvajal ficou foragido por mais de 20 meses. Em sua fuga, o general venezuelano passou por diversas cirurgias estéticas. Usava bigodes e perucas postiças e mudava de endereço a cada três meses. De acordo com a polícia espanhola, que o prendeu em setembro de 2021, o ex-militar chavista já afirmou que a Venezuela financiou Lula e outros políticos brasileiros de esquerda. O Pollo Carvajal, como você sabe, ele foi preso, escapou, depois foi preso de novo. Por três vezes, ele estava para ser extraditado para os Estados Unidos e houve uma falcatrua para mudar tudo para que ele não fosse extraditado. Mas agora, notícia quente, ele, agora a Interpol, tem a custódia do Pollo Carvajal. A Interpol vai ter de, com segurança, muita segurança, colocar o Pollo Carvajal em um avião e trazê-lo para os Estados Unidos. E aqui nos Estados Unidos, nós já temos o Alex Saab. Eu expliquei para você no nosso dossiê do Pollo Carvajal. O Alex Saab, ele já está falando toda a verdade, já tem muita coisa acontecendo. Nós temos ex-presidente de Honduras preso, ex-irmão, irmão do ex-presidente de Honduras preso, porque isso tudo é um narco-Estado. O Maduro é procurado. E o que a inteligência americana quer? Essas pessoas, como o Pollo Carvajal, que era braço direito de inteligência e contra-inteligência, o que eles querem é que esse cara é um arquivo vivo. Eles querem a inteligência. Esse cara perdeu tudo. Tudo o que ele tem é o conhecimento de como as coisas funcionavam. Transportação de dinheiro em malas, como que as drogas eram chegadas até os Estados Unidos, quem as mandavam, da onde saíam. Ele sabe tudo. E os Estados Unidos querem isso. O valor desse cara é o que ele sabe. Então ele vai ter que soltar pouco a pouco, ele vai ter que soltar pouco a pouco para que ele traga interesse aos Estados Unidos em fazer uma delação premiada aonde ele poderá até ser solto. E ser aí naquele, esteja na custódia da Polícia Federal para sempre, seja aquele cara que muda em sua identidade, mude o seu nome, mude tudo, e ele viva em liberdade, mas que outras pessoas grandes, os peixes grandes, terão de ser presos. Será se Lula é um peixe grande? Será que a Kirchner é um preso grande? Lembrando a você que a Procuradoria Geral dos Estados Unidos já acusava lá atrás, a Kirchner, de receber dinheiro da Venezuela para a sua campanha. Mas eles não tinham em mãos alguém como Poiu Carvajal para trazer provas e falar Poiu Carvajal me diz uma coisa aqui. Foi pego na Argentina uma mala com 800 mil dólares. Nós acreditamos e temos os pilotos, tinha um piloto preso nos Estados Unidos que já confessou que ele carregava isso para a Argentina. O avião saía de Caracas em um avião estatal argentino. Ou seja, tudo foi programado para ela receber o dinheiro. Nós sabemos de tudo isso. A gente quer saber se você tem provas. E esse dia você participou disso. Você sabe como isso aconteceu. Ou seja, tem muita coisa, pessoal, a acontecer. Agora, nós não estamos dizendo aqui para você que você tem... Ah, é aquela coisa, né? Você não pode ser 8 nem 80. Você não pode ser aquele cara que fala Ah, nada vai acontecer, não vai acontecer nada. O cara que já desistiu do Brasil. Está cheio de infiltrados que entram aqui nos vídeos ou os caras que já desistiram no Brasil. Pessoal, não dê ouvido a esses. Agora, você também não pode ser um 80, né? Que agora vai ser preso, acabou tudo, o problema acabou. Não é assim. Vamos ter o pé no chão. Tudo que a gente fala para você é verdade. Mas tudo tem um processo. É um processo em julgado, né? Mesmo se o Põe e o Carvajal confessar que sim, o Lula, ele já falou que o Lula participou. Mesmo que ele tenha provas, tudo terá de ser julgado e até o processo, né? Todo o processo vai ter que ser colocado. Então, por exemplo, a nossa Constituição... Deixa eu ler aqui essa parte da Constituição que ela fala rapidinho sobre isso. Aqui, ó. Aqui ela fala assim, ó. O Tribunal Superior Eleitoral, após trânsito em julgado de decisão... Ou seja, trânsito em julgado. Tem que terminar após trânsito em julgado. Determina o cancelamento do registro civil e do estatuto do partido contra o qual fique provado... Tem que ficar provado. Ter recebido ou estar recebendo recursos financeiros de procedências estrangeiras. Então, se o Põe e o Carvajal provar, aí você vai ter que ser julgado, trânsito em julgado. Terminou? Perfeito. Aí continua. Chegou até o final. O que está ali até o final? Que tenha que ser provado. Pronto. Aí acontece alguma coisa. Entendeu? Então, essa é a jogada. Essa é a visão. Vamos ter pé no chão. Vamos ser coerentes. Vamos entender que não podemos ser 8 nem 80. Vamos entender que sim, é possível. Mas muitas coisas têm que acontecer. E se isso tudo acontecer, isso é possível. Se isso não acontecer, não existe essa possibilidade. Tá bom? Então, Deus abençoe a todos vocês. Que vocês tenham um dia maravilhoso. Coisas boas aconteçam na sua vida. E não esqueça. Seis da manhã, começando com o pé direito. Quer começar o dia com o pé direito? Seis da manhã esteja junto conosco. Tchau, tchau. E se você quiser entrar no nosso grupo de WhatsApp, ali embaixo tá ali, ó. Grupo de WhatsApp. Tá bombando o nosso grupo. É um pessoal seleto. É um grupo totalmente guardado. Não aceitamos fake news. Não aceitamos conversa mole. É um grupo que a gente tá focado ali em abençoar o nosso Brasil. Deus abençoe a todos. Tchau, tchau. Vejo vocês. E aí